O índio é um rapaz gente boa que mora na periferia da região leste de Goiânia. Ao ver que a maior parte dos influencers de redes sociais só mostram coisas glamourosas e lugares chiques, ele resolveu fazer diferente. E começou a fazer vídeos descontraídos que mostram o dia a dia e curiosidades das perifas de Goiânia. Já teve vídeo na Feira da Marreta. Hoje eu vou falar sobre a feira mais injustiçada de Goiânia, a Feira da Marreta, onde você encontra de tudo. Tudo que você precisa pra sua casa. Perim. Setor Perim-Goiânia. O setor com as ladeiras mais injustiçadas de Goiânia. O bairro com a vista mais linda de Goiânia. O cara foi até no comércio da minha campininha. Bem-vindo a Campinas-Goiânia, bairro onde está localizado o Atlético Clube Goianiense. E até com o Jirai-Auai eles tiraram onda. Você conhece o Jirai-Auai? Sim. Ele está aí atrás. Sério? Bora, seus caras de tabaco, amassado! Claro, eu não podia deixar de seguir, né? Daí ele fez um vídeo mostrando o Vale dos Sonhos, na BR, saída pra Anápolis. Ei, amigão, quanto vale o seu sonho? Conheça comigo o Vale dos Sonhos. Um setor que faz divisa com Guanabara, residencial João Paulo II. E me parece que só tem uma saída, porque eu rodei, rodei, rodei e saí no mesmo lugar que eu entrei. E no final do vídeo, olha só. Senhor Douglas Branquinho, já que o senhor me seguiu, eu segui o senhor de volta. O senhor poderia me chamar pra ir no seu programa pra representar a Revolta dos Humildes? Então, bora! Decidimos fazer um rolê na região noroeste. No fim social, ele trouxe a turma que produz conteúdo na internet junto com ele, aqui em Goiânia. Sim! Chegamos! Já gostei da camisa do cabra ali, ó. Chegamos aqui no fim social, vou encontrar com a galera que tá logo ali. Chega pra cá, chega pra cá, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Fala, galera! Ô, que mesa! Fala, rapaz, vem mesmo! Firme! Você tá bom? Tá bom? Bom demais na conta, ó. Firme? Tá joia? Firme! Beleza! Ah! Ah, é nóis, tamo junto. E aí, meu irmão, firmeza? Firmeza, igual gelatina. O que é a boa hoje aqui na região noroeste no fim social? O cara que tem de tudo de bom. Tudo de bom tem nesse setor aqui, cara. Quebrada! Vocês estão aqui, quem que é essa galera que tá acompanhando a gente? Essa aqui, essa aqui é a Jaqueline. Jaque Carreiro. Oficial. Vitão Buscafé. Boa! E esse é o Matheus Senna. Boa, boa. Você faz aqueles vídeos da vibe? Isso, a vibe dos bairros. E você faz mais pro lado do humor? Faz tudo, né? Tudo devagarzinho, vai com ele aí na ideia de trio desinjustiçado. Toca a do Jirai e vai. Olha o trem! Desce, desce. Meu pai do céu! Vou ensinar pra vocês, o passinho, o Jirai vai fazer. A sua pegada, você faz mais o quê? A minha é... Eu fico com os meninos, né? Eu tô entrando agora no time deles. Eu já gravava, fazia novelinhas, algumas novelinhas dessa de TikTok. Aí agora eu tô com os meninos. Eu conheço o Vitão já tem um tempo, né? Tô acompanhando agora. Galera top. Deixa eu te falar, como é que surgiu aí essa ideia de começar a mostrar o lado B da... A galera gosta de mostrar, né? A alta, bairro nobre, alto bueno, marista. Como é que surgiu de mostrar a quebrada? Cara, eu tava em casa, falei, eu tô numa quebrada, eu moro numa quebrada, eu vim de uma quebrada. Aí eu falei, eu tenho que levantar e mostrar isso aqui, a realidade, cara, eu tenho que mostrar. Aí foi que eu levantei e comecei a mostrar a quebrada de Goiânia. Mora na região leste? Mora no Jardim Lajeado, pessoal do Jardim Lajeado, Betis Tais, só doido vai. Tamo junto. E aí o que bombou ali primeiro foi o vídeo da Feira da Marreta, né? O que você tava fazendo lá na Feira da Marreta e veio a ideia de mostrar? É o seguinte, como eu tenho dois empregos e o Feira da Marreta é o meu terceiro emprego, quer dizer, é um ambíguo que eu faço. Aí eu tava lá e falei, cara, eu tenho que mostrar isso aqui de um jeito diferente, porque o pessoal sempre fica mostrando assim, coisinha, coisinha. Não, tem que mostrar como é que é agitada essa feira mesmo, de verdade. E a Feira da Marreta tá de parabéns. E depois partiu pra bairros e tudo, então até que teve aquele que você me convidou lá no final. Foi, eu parti pra bairros, tava mostrando os bairros, aí eu vi o Douglas Branqui me seguindo e falei, cara, eu tenho que chamar esse cara pra gravar comigo. Bora, bora, o que nós vamos aprontar? Vamos dar uma volta aí. Bora dar um rolê aqui no fim social, Noroeste? Bora dar um rolê na Noroeste. Vem cá, gente. Esse é o ponto de ônibus mais injustiçado de Goiânia. Bora esperar o busão aqui? Bora, tá toda hora. Esperar o busão aqui pra nós dar um rolê aqui de bus. Você segue aqui o pessoal e os meninos? Sim, sim, sigo ele aí. O que você gosta dos vídeos deles? Ele anunciasse a periferia da cidade, né, de Goiânia. A gente precisa, assim, de um respaldo mais. Mostrar, né? Isso, mostrar as coisas que tem no nosso setor, as precariedades, né? Quanto tempo aqui no fim social? Tenho 14 anos. Só que eu sou funcionária, o proprietário tá viajando. A neta do proprietário tá aí, ó. Aí, chegou. Ficou da escola agora, tá aqui, ó. Vem cá. Queijo? Vou. É o melhor aqui do fim social? Com certeza. Aqui, ó, índia. Vem cá, ó. Ganhamos até um enroladinho, ó. Experimenta, índia. Bom, você viu o passinho do... Ele dança no passinho do Jiraiuaiu, é lá todos se soltando, aí... E aí, assim, ó. A gente mostra sempre, né, gosta de mostrar o lado positivo da quebrada. São as pessoas, né, que é a amizade e tudo. Mas isso aqui não depende do pessoal, né? E você mostra muito nos vídeos, por exemplo, aqui. Esse colchão, por exemplo, eu vou levar pra minha casa, claro. Tá limpinho, não vim. E a Noroeste, é a melhor região de Goiânia? A melhor de Goiás. E aqui, vocês acompanham a Record ou não? Com certeza. Com certeza a gente acompanha a Record. Olha o três!